Fala galera, aqui eu a gente trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez é o episódio 57 de Yu-Gi-Oh! Vamos ver o que vai acontecer aqui, porque o Yu-Gi tá batalhando com o cara da... Calma... Hair Hunter... Pra conseguir a carta do cavalo... do cavalo não, do dragão negro de olhos vermelhos. Por que eu falei cavalo? É porque eu tava na cabeça de mostrar o meu cavalo de pepino de novo. Porque eu mostrei ele, acho que nos primeiros episódios de Yu-Gi-Oh! Mas vai que algumas pessoas não viram. Então ó, esse aqui é o meu cavalo de pepino. Pra mim é a minha carta favorita, véi. Ele tem, infelizmente, 100 de ataque, mas tem 2.000 de defesa, ou seja, ele serve pra defesa. Aqui ó, modo de defesa virada pra baixo. Não, não é virada pra baixo, pode ser virada pra cima, né? Aí você coloca ela de ladinho assim. Ai que delícia. Enfim, vamos ver o que vai acontecer aqui nesse episódio. Porque claramente o Yu-Gi vai ganhar. Eu não vejo ele perdendo aqui, até porque acho que se ele perder, ele perde o mago negro. Então eu não vejo ele perdendo aqui. Mas, vamos ver como é que vai ser a batalha. Mas antes, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever aqui no canal de Reacts. Que vocês me ajudaram bastante. Métodos de ser inscritos para começarmos a assistir o Ops. Então se você quiser, é claro, se tornar membro aqui no canal. Fica à vontade que você vai ter uma semaninha de vídeos adiantados com todo mundo. E vídeos exclusivos para os membros, beleza? E também tem a assinatura Pica das Galáxias, que é o Patreon. Que lá você pode ver tudo isso sem censura alguma. Vídeos exclusivos, vídeos adiantados, tudo sem censura alguma. Isso aqui ó, tudo isso aqui vai estar de anime. Eu aqui no cantinho assistindo junto com vocês. Tudo isso sem censura nenhuma. Link na descrição e no comentário fixo. Bora lá para o Reacts. Agora eu foquei. O sol pediu a lua em casamento e a lua. Bom, ele conseguiu identificar que ele vai usar o exódia, certo? Ah, esqueci de falar que se vocês quiserem ver mais cartas minhas, eu postei no meu Stories, tá? Eu postei no Stories algumas cartas que eu achei bonita. Aqui eu vou mostrar aquela mão de pepino e isso. Pô, será que tem um jogo online de Yu-Gi-Oh? Tipo, você compra as cartas, joga com os... Seria interessante, mano. Pressentimento. 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 Dessa vez. Música 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 Ah, a mão boa. Uh, boa, garoto. Mudaram o efeito do choque, legal. Colocaram um choque roxo, porque combina com o Rei Caveira. Ou seja, vai ser atacado... Vai ser atacado diretamente, certo? Porque ele tem três rodadas sem ter jogada. Ele vai sacrificar, não vai? Ou não? Não. Ele vai... Puts, era essa aí que eu tava confundindo. Por três turnos. A CIDADE NO BRASIL Já é a segunda vez que você fala desse jeito? Vamos lá, já é a segunda vez que ele fala desse jeito. Ele tá com uma exódia na mão também? O Kaiba? Porque a primeira vez que ele falou, eu entendi que ele tinha uma exódia. Mas aí eu pensei, mano, acho que eu entendi errado. Ele deve estar falando do exódia desse cara. Agora ele fala de novo. Esse filho da mãe tem um exódia na mão? Não esse, o outro filho da mãe, o Kaiba. E outra. O Harry Hunter aí, ele não tem só um exódia. Ele não tem só cinco cartas. Ele tem 15 cartas. Porque ele tem três partes completas do exódia. Ou seja, ele pode muito bem descartar, por exemplo, a mão esquerda e esperar que uma outra mão esquerda apareça. Porque ele mesmo falou, ele tem três partes completas do exódia. Viu? Exato. Qual é a graça? Qual é a graça? O seu baralho está carregado de partes do corpo do seu exódio. Baixado o braço de dentro, talvez eu quero dar nada. Dificou o que vamos ver. O seu erro é que você está confiando em mim, mas eu vou parar com ela e quero dar uma sujeira nas cartas. E você ainda vai me trazer na minha espada a força da luz e tem o pré-importado para te voltar com o seu. Eu estou entendendo o jogo, eu só não entendi ainda o lance do sacrifício da carta. É a única coisa que eu não entendi ainda. Eu estou com uma carta que não é capaz de isso. E agora eu vou falar de novo. O que é o ícone? Esse é novo. Aí, ó. Essa carta é nova. O que é o ícone? Sozinho, exato. Aí vai atacar direto. Então, o que você fará? Como você enfrentará o poder dos meus monstros? Pum, 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 pum. Mas daqui é dois ou três turnos. Não sei se já passou um turno. Eu achava que só podia ter cinco cartas na mão. Ele tem, tipo, acho que umas sete ali. Tá destruindo, véi. Agora está na hora de destruir, de sorte. Por quê? Ou não, ainda não pode atacar. Ah! Ah! Ou seja, vai ficar incompleto. Caraca, não tem mais como ele colocar o Exódia, mas... Todas as suas cabeças de Exódia foram eliminadas pela sua mão e o seu barato. E sem mais cabeças para machucar, você não vai decidir baixar todas as equipadas na sua mão para que ela não colocar o Exódia. Não, isso é impossível. Ele encontrou uma maneira de destruir Exódia. Oh, legal, o Exódia sendo desfeito ali atrás. Aqui, ó, uma carta que anula. Atacar. Ou seja, ele vai atacar três vezes, não é? Ah, a corrente não destruiu já? Ah, ok. Ah, boa. Caraca, 4.100? Vai ser um hit, não é? Vai ser um hit. 4.100? E ele só tinha 4.000? Só, né? Só. Passa pra cá. Passa. Eu vou para a lavada da sacerdade. Pera, pera. Eu estou com muita amigua. Até amanhã, me dizem que a gente caga mais um dia, que eu sou só criança. Ah, se perguntei os munílios de Santa Margarida, eu não digito que a gente mandava a mim. Fica em mim, ó. É tudo mais, caraca. Obrigado. Tinta, não é? Tinta, não é? Ô, louco! Ah, é o controle da mente, verdade. E por o... Bizarro. Mais fraco. O cara tem 3 resodias. O cara tem mais exigentes. Em virou que... Que de novo se despedisse, gente? Faraó. Inclusive, no oceano. Finalmente, a volta do desespero, eu vou ter excluído. Não repetir, eu vou me lidar com o ex-arquí. Eu tenho um controle para as notícias. O ex-facismo em português, eu vou me adivinhar o modo e coelho das sombras. Eu estou com o controle. Então você passou a vara no cara. Como? Merrick? Merrick. Eu estou com o controle de mim, é Deus. Eu vou me adivinhar o seu alfão das casas. Um Deus, um do ex-gê. Um Deus, esse do ex-gê. A milhares de anos atrás, um truque de agrote que eu vou para a metra do ex-gê. Esses pontos de Deus, um segi. Isso é para a metra do ex-gê. Aquele trabalho que o Estado, um todo determinado, a sua terra, um todo, de mais bonitas e todas as ferras. Mas, se o seu nosso destino, ele consegue, que ela não quer, não é só. O que está próximo, Farol? O que está acontecendo? Ok, essa imagem é da hora. Eles meio que se encarando. E não batalha mais essa caceta. Oxe, está chapando? Pô, por um lado, da hora. Porque o Hugo vai ter uma carta muito da hora. Por outro, o Joey vai ficar fraco. Eu não teria nenhum sentido sem você. Para a gente se acessar com seus amigos. É exatamente aí que eu queria chegar. Você sempre me mexe junto, então era a hora que eu vou passar para o seu corpo. É também que seu pai deve ter que comer o meu tratamento e que ele me olha as referências. Eu sei que uma hora ele vai fazer um do outro. Tá, né? Exato. Qual que é o... Relógio? Obrigado. Cheguei, eu finalmente cheguei. Cortaram a teia desse episódio. Ah, você quer duelar pelo meu dragão vermelho? Dragão negro de olhos vermelhos. Cortaram a teia desse episódio. Top. Bacana. Tá, ó. Por um lado, o dragão negro de olhos vermelhos na mão do Yugi é uma baita adição. Uma baita adição. Pro deck dele. Mas pro outro, eu fico meio assim com o Joey porque ele vai ficar muito enfraquecido. Enfraquecido. Antes ele conseguiu lutar sem o dragão negro, acho que teve uns 3, 4 duelos antes ele conseguiu o dragão negro, se eu não me engano. Ele conseguiu. Ele conseguiu se virar e tudo mais. Só que, meu, agora a estratégia dele não vai ser em torno do dragão negro, vai ser em torno do relógio. O que eu acho meio arriscado. Que nem o Yugi, ele tem as suas estratégias, em teoria voltadas pro mago negro, que é a carta favorita dele. Mas ele consegue fazer outras estratégias. Ele consegue fundir aquele dragão com aquele cavaleiro. Ele consegue usar o Saltinha como o bait, o golem como o bait. Tem as cartolas com o mago negro. Então ele tem diversas jogadas. O Joey agora só literalmente vai ter carta do tempo, dragão bebê, vira ancião. É isso. Entendeu? Então assim, eu acho que ele vai ficar enfraquecido. Eu espero muito que ele ganhe de alguém aqui que dê uma carta forte pra ele. Espero muito. Mas eu não sei, véi. Não sei. Eu acho que aqui vai ser totalmente focado no Yugi. E não vou focar no Joey aqui. Eu acho, minha opinião. Tá? Então vamos ver o que vai acontecer no próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido. Vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu, falou e até mais.